Aqui o Jabuti saiu do Jardim de Nazaré e agora deu uma paradinha aqui na sorveteria de Amaralina para comemorar um ano de Jabuti. Um ano! De Rose, ela tá muito triste porque não gosta do Jabuti. Estou muito feliz. Um ano de Jabuti, não é todo mundo que tem. E um ano sem atrasar, diga aí, complete. Um ano sem atrasar, saindo pontualmente às nove horas, preferivelmente. Aqui nós paramos para acender a velinha, comer o bolinho. Acender a velinha. A velinha, a velinha. A velinha improvisada, como tudo, do Jabuti. O batizado de? O batizado de Romana. E Tana é já de carteirinha. A Rosana veio hoje. Então o bolo é em comemoração a um ano de Rose de Jabuti. Marcela, segundo Jabuti. E o batizado da nossa querida Rosana. Bulgarinho Jardim. Eu já tô vendo essas coisas. Ele é o editor do muralde vulgarinho.com e também do bikebook.com.br. A gente mistura tudo. Aqui Helena, que entre outras grandes virtudes da humanidade, ela produziu essa menina linda aqui. Ah, brinca. Cultura desembargadora. Ah, o meu pai não ouça. A Marcelo pela segunda vez no pedal. Então, pessoal, pra você ver o seguinte, tá muito bem pra andar em Salvador de bicicleta. Ninguém tá aqui assustado. Agora a gente tem que ter cuidado de andar devagarzinho e sempre à direita. E olha, motorista de ônibus, motorista de táxi principalmente, nós temos direito de andar na mesma pista que vocês. É o artigo 58 do Código Nacional de Trânsito. E a preferência não é do carro, a preferência é da bicicleta. Então, bicicleta na frente, motorista espera. E o ciclista, evidentemente, por bom senso, deve também dar o espaço. E outra coisa, ciclista tem que andar no mesmo sentido dos carros, sempre à direita da pista. Recado do muralde vulgarinho.com, bikebook.com.br e jabutis vagarosos.